Eu não sou em Angola, então vai ser lançado com seis idiomas diferentes, e claro, e vai ser lançado em duas, em inglês, africano mesmo, e francês, holandês, alemão e chinês. É porque eu estou pensando, as coisas são, na hora eu também quero dizer um pouquinho, o que é a época, o que é o que é agora, eu fiz da mesma maneira, fui o patrocinador, o sponsor do filme, produtor, executivo, organizador. Estou muito curioso, papo, a ver se a gente vai parar um dia. Exato, exato. Como a gente tem outro papel. A gente já disse tudo para o público, né? Esses vozes, todos os que fazem a morte, não. Ela vê que eles vão fazer uma coisa, né? Eu não fiz um vídeo, 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 né? Eles mesmo, a Capopinha, a gente já viu. Capopinha, aí tudo falando, né? Agora tens esse grande beat, que é uma repetida, que já tem resposta, da próxima resposta, cinco músicas que a gente vai esperar. Como é que tu vês que está aqui o rap feminino em Angola? Não há união entre vocês? Já começa a ter esse tipo de rivalidades mesmo ou isso é um caso pontual? Olha, a música assim no estilo rap já teve até um ponto fixe. Mas há um momento até mesmo aquela de caída sem ninguém estar em comandos. Mas isso significa que ninguém esteja a trabalhar. Cada um com o seu trabalho, cada um com a sua dirigência. Nesse momento acredito que nós não somos unidas. Se alguém disser que são unidas, eu sei muita falsidade. Eu não vou dizer que eu não saia com algumas, mas depois dessas saídas, depois até disse o que disse, eu falo o que não falo. Então meu filho mesmo está, o filho está muito sozinho. O filho está muito sozinha. Eu não sou muito de andar com meninas. E três abrigas nos récordes? Eu converso com algumas, mas eu penso que às vezes dá aquela consideração de tentar desabafar de alguma coisa. Mas uma semana ou dois dias, a outra também está num ligado porque é o melhor que eu estou a conhecer. Então eu prefiro, às vezes faz com o outro estado. Eu prefiro mudar mais com os rapazes do que com eles. Faz o mundo da música, com o meu lado pessoal dos que está lá e eu não dou muito... Então eu acho que eu não sou de andar com a música. Não dá pra tudo, mas pra mim sou eu, né? Mas fora eu, eu admiro e sou muito fã. da Dona Kelly e da Genia. Ok, faz. Agora deve ser as prox. Feito o trabalho de 10 a 15 a 15 a 15. E tu, com quem é que tu gostarias de fazer um dueto? Uma Dona Kelly e da Genia. Nunca cantaram as linhas? Não, por acaso não. Ainda não. Já tive algumas participações com alguns rapazes com as linhas. Assim não. E já pelo masculino praticam em algum lugar? É, eu tenho um clínico na minha cabeça. Eu gosto do Abdiel, eu gosto do Kid MC, eu gosto do Neil Jorge, gosto da Força Suprema. São tantos. Tem os meus privilégios também na Periline, mas eu não vou dizer o completo. Tem somente um ou dois. Que é o Y e o outro passando assim um bocadinho. E eu faço assim um bocadinho. Não são tantos assim fixe. Não precisa de outras pessoas estarem batendo na discoteca, acho que é para eu poder ouvir e saber que pode fazer bons. E eu gosto de bom rap. Eu gosto de rap agressivo, rap resonda, não. Mesmo rap duro. Eu gosto de rap ver, né. Eu gosto de rap ver, né. Eu gosto de rap ver. Se eu não se quiser, eu tenho mais participações. Nada ainda é programado. Ou seja, sim. Não, não, não é problema. É só uma conversão para o exército. Nós temos já. Quer dizer, a minha lista de artistas que quero que eu tenho que fazer participações. Por exemplo. A Força Suprema. Eu tenho... Ancica Vinda. E eu não sei falar da psica. Eu também. Ancica Vinda e a tabofina é somente fazer algo muito inédito. Inédito. Eu vou explicar o porquê. Nós temos a participação do Migasal. O Migasal é um rapper angolano. Eu não sei se quem é, se o Migasal já lhe falou. Já. Sabe onde é que eles estão nacionais. E é impossível... Quantas pessoas conseguirem fazer esse trabalho. Nós estamos a gravar com ele dentro da cadeia. Na Inglaterra. E continuamos a gravar. Então é um trabalho inédito. Então é que eu vou começar a gravar com o Migasal dentro da cadeia. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Da Inglaterra. É impossível fazer isso. É impossível. Mas pronto. Já já revelou até o trabalho. Já gostaríamos a fazer mesmo. É universal para mim. Para mim. Eu sou admirador. Já estou muito mais seguindo há muito tempo. Quando comecei a ver o Hip Hop. Eu tinha 12 anos com os assistentes. E seguia os assistentes. O Migros e os outros. Começamos a aprender. Então ainda. Quer dizer. Ainda quando eles dançavam. Quando eles assistiam. Minha família também. Que era. Os Dólares. Dançavam até dentro desse mundo. Mas até agora. Eu digo. Que. Nunca vi um rapper. Como negador. Porque ele tem. Ele canta. Porque sempre. E vem de uma outra realidade. Ele comecei na jamba. Comecei na jamba. E depois. Como saiu da jamba. Que o pai veio trabalhar cá. Teve outra realidade. Depois. Houve um pequeno choque. Das realidades. Depois. Foi logo para fora. O pai foi trabalhar para fora. Também foi logo para fora. E. Ele tem. Uma. Uma intelectualidade. Muito grande. E tem. Uma noção da realidade. De tudo. Chamamos. Drama Squad. Nós tínhamos. Vamos lá na Europa. Drama Squad. E ele. Era um dos membros. Estava no Canadá. E pronto. Mas está. Há 10 anos. Alguém que está. Há 10 anos. Na prisão. E consegue. Escrever. E consegue ter a música. Com sua escapatória. E encontrar uma parceira. Fora das células. Com quem pode partilhar.